Música Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão no ar A partir de agora, mais uma edição do programa Espaço Cultural Hoje nós estamos aqui no Bloco Cultural E vamos mostrar para vocês um trabalho, um projeto muito legal Que chegou na cidade de Cubatão É o projeto Redescobrindo Cubatão Um trabalho de quatro artistas, de quatro homens inteligentes A nível nacional E nós vamos descobrir com eles e de perto este trabalho muito legal Redescobrindo Cubatão A partir de agora, pela TV Câmara de Cubatão Música 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 Muito bem, de volta agora com o programa Espaço Cultural aqui pela TV Câmara de Cubatão Como eu disse na abertura do programa, chegou aqui na cidade Um projeto simplesmente que eu acho particularmente fantástico Redescobrindo Cubatão E a partir de agora, você vai entender, conhecer de perto O que significa Redescobrindo Cubatão Um projeto de quatro jovens É, jovens, né? Acabou ali mais ou menos Mas aqui ao meu lado, Robson Gonzalez Muito obrigado por aceitar o nosso convite Obrigado, eu Para que a gente possa divulgar este trabalho Para toda a cidade, para toda a região, para o estado, para o Brasil e para o mundo, né? Afinal de contas, nesta cidade Ao redor desta cidade, você precisa redescobrir Cubatão Que tem coisas fantásticas por aqui E você vai conhecer a partir de agora Mas, Robson, muito obrigado por nos receber Muito obrigado por abrir as portas Que a gente possa divulgar o trabalho de vocês O que significa isso aqui, rapaz? Redescobrindo Cubatão Pois é, Washington Uma cidade tão bonita, né? Com tanto potencial turístico que nós temos Mas ainda com grandes dificuldades De viver disso, né? Ou saímos aí Dessa estigma de cidade industrial Você sente isso ainda, Robson? Sim, nós sentimos Pelas conversas, sentimos Apesar de todo o potencial, né? Que a cidade tem Mas se espera-se muito Que o estado faça, né? Então nós desenvolvemos arregaçar as mangas E bolamos esse projeto empreendedor Que chama-se Redescobrindo Cubatão Justamente por isso A gente quer trazer Para o próprio cidadão cubatense Para as pessoas que visitam aqui Imprimir essa imagem positiva Mostrar as belezas naturais Ambientais Culturais Que são muitas E imprimir isso num cartão postal Que é uma coisa tão tradicional Tão antiga Que se faz muito nas cidades turísticas, né? Sim, aliás Quanto tempo vocês tiveram essa ideia? Como é que foi que surgiu isso Entre vocês quatro? Porque é você, né? Sim O Cavaleiro Nós vamos falar com ele Material fantástico aqui Tem um pouquinho Tem uma lã, enfim Legal Quanto tempo vocês conversaram? Quanto tempo faz isso? Olha, a nossa militância Pelo desenvolvimento turístico Ela já vem de muitos anos Tá Porque a gente participa de causas e tal E estamos sempre atentos a essas coisas, né? Esse projeto especificamente Ele nasceu há cerca de um ano atrás Numa conversa minha Do fotógrafo Marcos Cabaleiro Tá Que agregou muito valor aqui ao nosso projeto Conhecido nacionalmente, né? Exatamente E de lá pra cá A gente começou a fazer passeios E começamos a fazer fotos E aí a ideia foi amadurecendo Que tal a gente fazer cartão postal pra cidade A gente viu a carência que a cidade tinha Desse tipo de material Pra quem vem visitar a cidade Seja na rede hoteleira Seja no comércio Banca de jornal Enfim E nós encaramos o desafio Empreendemos E cada dia que passa Veio uma ideia Veio uma ideia E o programa E o projeto, né? Ele tá sendo lançado agora Que é a primeira fase Que a gente espera daqui pra frente Tá produzindo muito mais coisas aí Sempre no intuito de elevar O nome da cidade Até porque nós estamos num caminho Muito próximo De se tornar definitivamente Uma cidade de distância turística É, falta pouco Falta muito Este é o grande objetivo Também do redescobrir o Cubatão E nós só iremos chegar lá Através de ações Conjuntas Coordenadas Que divulguem e estruturem O turismo na cidade de Cubatão Gente Aliás, eu comentava Esse cumprimento até o outro dia Eu tenho uma amiga Em São José dos Campos Outro dia a gente se pegou Entre aspas Do bom sentido Através de vocabulário Que a gente tava discutindo Repito Entre aspas Do bom sentido Com relação A cidade de Cubatão Este projeto Acredito eu Que vem Pra Melhorar Essa visão Que as pessoas Que não conhecem a cidade Tem da poluição Cidade mais poluída Claro O Brasil todo Tem poluição São Paulo, Rio de Janeiro Cidade mais poluída do Brasil Mas esse projeto Inclusive Eu falei isso pra ela Falei que Cubatão Não é mais aquela cidade Vocês vão ver fotos Do Guara Vermelho Tudo isso acontece Isso só vem contribuindo E dentro de um diagnóstico recente Feito pela Secretaria Municipal de Turismo Foi constatado que Existe uma carência Do próprio cidadão Munícipe cubatense Ter conhecimento Da riqueza Natural Ambiental Cultural Histórica Claro E o projeto também Ele foi galgado Nesse sentido De a gente estar levando Primeiro Trazendo aqui Pro público interno De Cubatão Esse olhar Diferenciado Que o Marcos Cabaleiro Você vai apresentar ele Aqui também Você vai ver Que tem um olhar Diferenciado Não é um fotógrafo Qualquer E é isso aí A gente Espera estar Agradando E aqui Os cartões Postais Que Você falou Isso tudo faz parte Do projeto Descobrir no Cubatão Como é que vocês Eu não sei nem Se eu posso perguntar isso Mas eu tenho que perguntar Porque a gente faz isso No programa de esporte Como é que manter isso aqui Como é que você vai manter Vocês vão manter Este projeto Enquanto o Pimenta Mostra para mim aqui Pimenta por favor Você pode Posso explicar Pode claro A palavra chave foi Coragem e empreendedorismo Porque nós entendemos Que Apesar da gente ter Essa ideia muito Tempo A gente percebeu Que não dava mais Para ficar esperando Alguém chegar E patrocinar E fazer as coisas Acontecer Então nós arregaçamos A manga Fizemos um planejamento Um plano de negócio Empreendemos E agora É lógico Que para esse projeto Ter continuidade A gente precisa De apoio Vai precisar De patrocínio Para as próximas tiragens E como Ele já foi para o ar Eu acredito Que agora Fica mais fácil Das pessoas acreditarem No sucesso No sucesso No sucesso Aliás Esse sucesso Gente Vou dizer uma coisa Para vocês Se isso vai fazer Eu tenho certeza Disso O projeto Fazendo sucesso Quem ganha com isso Não é só Não é só o Robson O Alain O Cuquinho O Cavaleiro Que são os gestores Deste projeto Quem ganha com isso São mais de 120 mil habitantes Que moram na cidade Quem ganha com isso É a região metropolitana E quem ganha com isso Mais importante Disso tudo No meu modo de ver Vocês é que são especialistas Nisso É o meu ambiente Para nós é um prazer Porque somos daqui da cidade Claro E temos essa militância Pelo desenvolvimento turístico E econômico da cidade Já há muitos anos E a gente fica muito feliz Além da receptividade Que a gente está tendo No lançamento desse projeto Saber que nós estamos construindo Algo de verdade positivo Para a cidade de Cubatão E principalmente Meio ambiente Meio ambiente Recuperação dos patrimônios históricos Uma coisa com leva a outra A gente vai criando uma rede E haja patrimônio histórico E haja lugares bonitos Que vocês foram com o Cavaleiro Enfim Para fazer as fotos E deixar tudo isso Para que vocês possam E tem histórias interessantes aí O Cavaleiro Alain falou para mim Que tem umas histórias interessantes aí Com relação às fotos ali Do Guará Vermelho Que é emocionante Mas enfim Está exposto aonde Como é que é a continuidade Daqui para frente Com relação ao Redescobrindo Cubatão Ok Bom Nós lançamos o projeto No dia 27 No dia internacional do turismo Fizemos a exposição Lá no Parque Anilinas Teve exposto ontem Aqui no Bloco Cultural Durante o seminário De turismo de base comunitária Hoje No seminário De observação de pássaros Toda essa programação Dentro da primeira jornada De turismo De Cubatão E agora A gente está ativo Nas redes sociais No nosso Facebook Quem gostou Pode ir lá curtir Agendar uma exposição Redescobrindo Cubatão Não O Facebook é CKR Postal Redescobrindo Cubatão É um projeto Dentro desse grupo Porque nós batizamos CKR Postal CKR Postal Está aparecendo aí na sua tela Quem tiver interesse De conhecer a exposição Faz um contato com a gente A gente faz uma programação Agenda Eventos A gente leva lá a exposição E junto com a exposição A gente faz a comercialização Dos cartões postais Que é fundamental Para a manutenção Do projeto Claro CKR Postal Então você entra Na página do Facebook Vai conhecer de perto Este trabalho Desses jovens Aqui da cidade Que gostam do meio ambiente Que gostam da cidade E que vão ajudar Você a redescobrir Cubatão E você Digo isso muito No programa de esporte Violão E você Que é da cidade Que não é da cidade Que tem um carinho Pelo meio ambiente Um carinho Por essas coisas bonitas Que vocês vão ter A oportunidade Entre em contato Com o CKR Postal Eu sempre disse Disse isso E volto a repetir Não importa a quantidade Não importa o valor Importa a gente ajudar O projeto E o redescobrindo Cubatão Que principalmente Além de você descobrir As belezas naturais Aqui na região Na cidade Você vai colaborar Com o meio ambiente Porque o mundo precisa Da nossa colaboração Para o meio ambiente Passa rápido né Sim Tá vendo como passa rápido Já me dá duas horas De projeto Para falar sobre isso Alan vem cá Rapidinho Deixa eu só pegar Pode entrar aqui Não tem problema nenhum Um abraço Prazer em ver o Alan Jornalista E também Imbuído neste projeto É verdade É verdade O Raul só me convidou Há um mês Mais ou menos Para me apresentar O projeto Eu falei Já estou dentro Claro Pelo amor de Deus Claro A gente que mora A gente que vive aqui A gente que é apaixonado Por essa terra Poder mostrar para os quatro cantos Como ela é bela Como ela tem um patrimônio histórico Que não existe em lugar nenhum Desse país É verdade Como ela tem uma riqueza Dos Guarás Vermelhos Só tem aqui No Maranhão Ou seja É uma riqueza Que o Brasil não sabe E é o nosso Nesse momento de crise Que Cubatão passa Eu defendo O Robson O Coquinho O Cabaleiro A gente defende Que a única saída Neste momento É o que já temos aqui Que é o nosso patrimônio turístico É isso O turismo é a saída Para Cubatão Sair dessa crise E vamos redescobrir Cubatão Com esse trabalho Com certeza O que é mais importante Para todos nós Com certeza Aliás No segundo bloco Eu vou conversar Com o Cabaleiro Você também se arrepiou Lá quando Os Guarás Nossa É um momento mágico Nós passamos por isso Uma vez Não é Pimenta No Rio Cubatão Ali Como se fomos passear Fazer uma matéria lá Que nós vimos O Guara Vermelho Sobrevoando a natureza Até eu Fico arrepiado Como você ficou E deve ter ficado No dia também Não tinha dúvida Claro Gente Tudo isso Você Acessa lá Vai lá Redescobrindo Cubatão Um trabalho muito legal Do Robson Do Alan E no segundo bloco Nós vamos conversar Com o Cabaleiro Que é o fotógrafo E também com o Coquinho Que é o outro gestor Deste projeto Alan Prazer em vê-lo Muito obrigado Sucesso para você Robson Gosto Muito obrigado Pelo espaço E estamos juntos Obrigado Obrigado Sucesso Valeu E conte sempre com você Gente Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos ao intervalo E daqui a pouquinho Nós retornaremos Para continuar falando Deste projeto Muito legal Aqui Para nós Para o Estado Para o Brasil E para o mundo Aliás Este programa Vai também Para o Paraná E vai para a Paraíba Onde lá A gente sempre conversa Com as pessoas E eles vão conhecer Agora melhor De perto Para a Santa Luzia Na Paraíba Terra do meu pai Espera um pouquinho Santa Luzia do Cariri Santa Luzia na Paraíba Perto de Patos Ali Perto de Monteiro É Perto de Sumer Serra Branca Toda aquela região Um abraço Coincidência Meus filhos São todos de lá Eu estive lá O ano passado A gente vai falar A gente vai falar Sobre isso Em off Um abraço Parabéns Gente nós vamos Ao intervalo E daqui a pouquinho Nós retornaremos Para o segundo bloco Do programa Espaço Cultural Com Redescobrindo Cubatão Depois do intervalo Até já Muito bem Nós estamos de volta Com o segundo bloco Do programa Espaço Cultural E na edição Deste programa Nós estamos mostrando Para vocês Um projeto Que chegou Em Cubatão E como diz A molecada Vai abalar Redescobrindo Cubatão De jovens empreendedores De profissionais De homens Que amam a cidade E que este projeto Vai fazer muito sucesso Repito Não só na cidade E na região metropolitana Como no Brasil No primeiro bloco Nós conversamos Com o Robson Gonzalez Que é um dos gestores Do projeto O programa Passava rápido Mas neste segundo bloco Nós vamos conversar Agora Com o Marcos Cabaleiro Que é o fotógrafo E essas maravilhas Todas Vocês vão ver A partir de agora Aqui está O Marcos Cabaleiro Este artista De renome Nacional Que tem fotografias Premiadas Espalhadas Por este país Enfim É o nosso convidado Marcos Muito obrigado Primeiramente Parabéns por este trabalho Redescobrindo Cubatão E essas fotos Maravilhosas Muito obrigado Por ter aceito O nosso convite Eu que agradeço Tudo bem? Tudo bom Fale para nós Redescobrindo Cubatão Como é que isso Mexeu com você O coração Você se arrepiou Naquelas fotos Do Guara Vermelho Que eu estou sabendo Enfim E esta foto Há muito tempo Que a gente anda aqui Em Cubatão E eu sempre fiz Fotografias da cidade Porque eu acho Um lugar maravilhoso Trabalho há muito tempo Aqui na cidade Tem projetos por aqui E por exemplo Esta foto aqui Martins Fontes Logo cedo Devia ser umas 6 e meia da manhã Você vê que não tem trânsito Não tem pessoas Foi no verão do ano retrasado Isso é Você calcula Você anda com a máquina E dá aquela inspiração Como é que é isso? Como é que funciona Esta emoção Bom Eu quase que durmo Com a minha máquina Sem dúvida Se a noite tiver alguma coisa Para fotografar E por exemplo Aqui a gente vai em um lugar Imagina Olha Estuda Pensa Para fazer uma foto dessa Você tem que pensar Claro Aliás Você tem um acervo total Várias fotos foram feitas Depois vocês Com os outros gestores Outros amigos Deste projeto Vocês escolheram as fotos Isso A princípio Tivemos umas Sei lá 150 fotos 100 Aí passamos para essas 10 Então Esse primeiro momento São essas 10 Estamos lançando o cartão Você com toda a experiência Que você tem Apesar de ser um rapaz novo E já ser consagrado Em termos de fotografia Livros também Cada foto é uma emoção Principalmente depois dela Pronta Do jeito que ela está aqui A cidade que você ama Que você considera Como um meio ambiente fantástico Essa foto Eu acho incrível Eu nominei ela de Corredor Verde Porque ela é um corredor Você vê O verde de Cubatão O amanhecer E ficou simplesmente fantástica Eu agradeço Como é que é que as pessoas Quando olham isso A emoção também das pessoas O pessoal que está vindo Conhecer o nosso projeto Ele está olhando essa foto Nossa eu passo sempre por aí Às vezes não vejo Esse lugar desse jeito As pessoas não tem tempo Para olhar É a sua contribuição Está vendo Isso E a sua contribuição De deixar Aquela paisagem aqui É ainda mais bonita ainda Tem outras fotos Pimenta O que eu faço aqui Vem para cá Marquinho Marcos Cavaleiro Vamos Qual é Aqui gente Tem um acervo de materiais Deste projeto Redescobrindo Cubatão E quem entende De tudo isso É o Marcos Então você que vai Direcionar Para onde nós vamos O que você acha Essa foto também Olha esse gente Olha o olhar Do fotógrafo Porque não é assim Vou tirar Vou pegar meu celular Vou tirar minha máquina E tirar Tem que ter toda uma Essa foto aqui Eu saia muito com Robson E o Ganso O Wellington Conhecido na cidade Grande Wellington Ganso viu Pimenta Conhece tudo também Ele está sempre de caiaque Com a gente Leva a gente Para alguns passeios Fascinantes Para ver um ser Desse aqui É incrível E às vezes são horas No mangue Você sai de manhã Só volta à noite E o dia inteiro Sei lá Mil fotos E a máquina do lado Máquina do lado Aliás Por falar Vem cá Marquinhos Por falar em Ganso E por falar em Horas E por falar em Percurso Vamos ali E eu não estou resistindo Vamos lá Pimenta Me acompanha aqui Vem cá Não estou resistindo Este quadro aqui Porque Chega a ser emocionante Você vê o Guará Vermelho Teve extinção Surgindo das cinzas E hoje Cubatão É sem dúvida nenhuma É o vale da vida E quando você vê Um pássaro desse Com uma foto Do trabalho Do Marcos Cabaleiro E eu quero que você Chegue aqui pertinho de mim Porque a gente se arrepia Né? Essa foto aqui Eu também Eu também Eu quero que você Por favor Que tem Além de tudo Tem uma história Para contar Eu quero que você Fique à vontade Para contar Essa história Que até eu me emocionei Por favor Voltando Falar do Ganso Nosso amigo Demorou acho que Doze horas No Mangue Saiu mais sete da manhã Voltamos A noite já Saímos Atrás de Guará Caiaque Ou Caiaque Tudo caiaque Tudo caiaque Várias vezes A gente atolou Ele tinha que sair Do caiaque duplo Eu com a máquina Um medo Que a máquina Se virar o barco Ele saia Andava no Mangue Pela cintura E ficamos E eu quero Guará Eu quero Guará E nada Até aquele dia Nada de Guará Por exemplo Das sete horas da manhã Você chegou a ver o Guará Que horas? Não Via dois, três Juntos Mas esse Até aqui Nada parecido Nada Aí lá para o final da tarde Umas quatro, quatro e meia Cinco horas Ele parou o barco Nós ficamos dez minutos Silêncio total Isso era mais ou menos que horas? Umas cinco horas da tarde Cinco horas da tarde De quatro e meia Uns cinquenta metros Fazendo aquela Em cima do caiaque Eu larguei a máquina E só fiquei Olhando Falei, o que é isso? Dá uma olhada nisso aqui Aí o ganso brincou Falou, tu veio aqui para fotografar? Eu falei, olha Foi na hora que eu peguei a máquina E comecei Deve ter umas vinte e trinta fotos Deve ter umas vinte e trinta fotos Nesse momento Todas essas fotos aqui Eu tenho certeza que são especiais Porque é um trabalho de redesco Com o Nicubatão Mas essa é uma das mais marcantes também? Essa foto foi premiada em Brasília Um concurso a nível nacional Ela está num livro Foi medalha de ouro Ficou em décimo sexto Gente, olha isso E levamos o nome de Cubatão Para o país Que beleza Já passou por Que espetáculo Por quinze shoppings Em todo o Brasil Ela está numa exposição itinerante Gente, é simplesmente fantástico Vem cá, o que eu faço aqui na vida? Vai para o lado de lá agora Vamos conversar com o cruzeiro Vamos conversar aqui Vem cá, Pimenta Consegue? Estou bem aqui, Pimenta? Cruzeiro Quintista Olha este trabalho Desta fotografia Esse foi mais um trabalho realizado Aliás, todos os trabalhos realizados Pela equipe O fotógrafo Marco Sabaleiro Bonita esta foto também, né? O cruzeiro Quintista Tem vários detalhes A serra no mar atrás O cruzeiro em si Esse piso Colocado Tem todo um desenho Tem esse limo Essas cores E eu gosto de fazer Uma foto artística Uma foto dessa Uma foto de exposição Como está aqui Quantas você precisa Para Você bate cinco, seis, sete, dez E depois escolhe A mesma foto depois Para escolher uma Ou já caiu de você Bater a primeira foto E já Acontece Mas é bom você garantir, né? Porque às vezes tem alguma coisa Outro treme Ou a luz não está bacana E fotografia é a luz Claro, claro Ali, gente Nós temos A Casa de Pedras E tem um negócio interessante Este lugar aqui É simplesmente fantástico Nós estivemos lá Na inauguração Primeira vez Do Cubatão Danado de Bom Alan também estava lá Numa noite fria danada Mas tem um negócio Interessante aqui Que o Marcos Mesmo diz Que gosta Por que, Marcos? Lá em cima Na antiga Serra Velha Serra do Mar A Velha, né? O porquê? Essa foto Você vai fotografar Aí você bate um papo Desce a neblina Coisa de É momento Aí você para De repente Abre tudo E às vezes abre aqui em cima Mas lá no incubatão Que eu queria ter pego também Aliás, pegou, né? Tá, mas A neblina estava Complicada Também tem a distância Devido à neblina E à distância Mas aqui embaixo A gente pode ver A cidade toda Que vocês estão E vão Redescobrir Neste projeto Do CKR Postal Postal Esse é o do Face, né? O Marcos Isso CKR Postal Facebook E você vai conhecer Todo este trabalho Realizado Por estes Jovens empreendedores E por este moço Aqui Que, ó É conhecido E nacionalmente Por suas fotografias Por seus trabalhos Realizados E este trabalho Aqui Do Redescobrindo Cubatão Eu falei pra você Que a gente precisava De umas duas horas Pra mostrar o trabalho todo Tá vendo, Robson? Não dá tempo, né? Mas eu acho o seguinte Que vocês estão De parabéns Você Por todo o seu trabalho Realizado Não só aqui Mas Fora Fora Do Estado No Brasil todo Por suas premiações Pelo seu livro, né? Qualquer dia nós vamos Vamos mostrar o livro Qualquer dia nós vamos conversar E falar um pouquinho deste livro Vamos sim Tá bom? Com certeza Tudo bem, Robson? Vem cá, Robson Fica do lado dele aqui Alan, vem cá, por favor Coquinho, ó Vem aqui Cadê o Zé? O Zé não vi que eu É, Zé? Vem cá Apareceu na foto aqui, rapaz Você sabe que você é bonito? Vem cá, pô Ó, Coquinho, ó Tudo bem? Coquinho Guerreiro Também é mais um jovem Empreendedor Deste projeto Redescobrindo Cubatão Uma pergunta rapidamente Pra cada um Coquinho, você Vou perguntar Depois de tudo pronto É claro que a luta É árdua, a luta Né? A gente Isso aí é assim, né, Marco? Tem que ser Mas dá emoção de ver tudo E este projeto Redescobrindo Cubatão Obrigado, viu? Por ter aberto as portas Pra gente também A gente que agradece Dá emoção Deixa eu ficar aqui do seu lado Aqui pra pegar o microfone Aqui Dá emoção De você ver Pessoas envolvidas Em uma proposta De resgate Da autoestima Da sociedade Uma proposta Onde você Não quer Só mostrar Onde você não quer Só ganhar dinheiro Você une as coisas boas E hoje Pela situação Que Cubatão se encontra Resgatar sua autoestima Valorizar as pessoas Que moram na cidade Mostrando os lugares Belos, maravilhosos E fantásticos Que nós temos Isso é o mínimo Que nós podemos fazer Ainda mais Quando você encontra Parceiros Que resolvem te apoiar Mesmo que não tenhamos Pedido um centavo Para ninguém Tudo que tem aqui É construído por nós mesmos Cada centavo aqui Foi feito por nós quatro Cada pecinha Cada foto Cada coisinha Cada pintura Cada detalhe Foi construído Tempo a tempo Cada um no seu momento Por todos nós Por nós quatro Mas mesmo assim Nós temos diversos parceiros Que tem colaborado Moralmente Institucionalmente Conosco O qual a gente Em nome de todo o grupo A gente agradece todos eles Nós aqui agradecemos Munícipes da cidade Que amamos Desta cidade Pelo trabalho De vocês quatro Por estarem ajudando E redescobrindo Cubatão Alan Muito obrigado Desculpa o aborrecimento Vai para lá Viu para cá Vai para lá É isso Foi um prazer Obrigado Mais uma vez Obrigado Obrigado Robson Obrigado Muito obrigado Viu Obrigado a vocês E eu tenho certeza Que Repito Quem puder colaborar Não está colaborando Comigo não E Quer dizer Está colaborando comigo Porque eu faço parte Da sociedade Eu adoro o meu ambiente Que era uma cidade Linda Que era uma cidade Com um ambiente Desporuído Como este quadro Do Guara Vermelho E outros Que vocês estão vendo E puderam ver Que é simplesmente Maravilhoso Nós todos Estamos ganhando Claro O Robson O Alan Marcos Coquinho Com a beleza Que Deus nos deu Mas se a gente puder Contribuir com este projeto Para que ele vá à frente Nunca pare Esse é o nosso objetivo Parabéns a vocês todos Parabéns Redescobrindo Cubatão É o projeto É o projeto que nós mostramos Para vocês Do programa Espaço Cultural De hoje Que vá à luta Que vá em frente E que este projeto A cada dia que passa Faça mais sucesso Porque vai fazer Eu tenho certeza disso Pimentel Muito obrigado Paulinho Muito obrigado O Zé Muito obrigado Por ceder o espaço Aqui para a gente Dá um abraço Ponto final Em mais uma edição Do programa Espaço Cultural Ao lado destes jovens Empreendedores Obrigado 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 a todos vocês Redescobrindo Cubatão Um abraço a todos E até o nosso próximo encontro Legenda Adriana Zanotto